Bem-vindos, estudantes! Sou Jorge Joel, professor de História. Na aula anterior vimos como Getúlio Vargas tomou a cadeira presidencial do Brasil e instaurou o Estado Novo. Agora vamos falar sobre os feitos, as principais características deste governo. Preparados? Então venham! O Estado Novo estava de acordo com a tendência do autoritarismo político que existia no mundo da década de 1930. Desde a década de 1920, uma série de regimes autoritários tinha sido implantada em diferentes nações. E no caso do Brasil, o Estado Novo foi construído tendo como inspiração o fascismo implantado na Itália e o salazarismo, também conhecido como Estado Novo, em Portugal. Apesar da inspiração ideológica, o Estado Novo foi uma construção pessoal de Getúlio Vargas. A grande marca do Estado Novo foi a centralização do poder, pois antes o poder era dividido entre governo federal, governos estaduais e municipais. E passou a concentrar-se nas mãos de Vargas e do governo federal. O legislativo, naturalmente, foi enfraquecido e isso é facilmente identificável, pois no dia do golpe, o Congresso, esse prédio aqui ao fundo, o prédio Monroe, que era a sede do Senado Federal na cidade do Rio de Janeiro, ele foi fechado, cercado e fechado. As assembleias estaduais e câmaras municipais também foram fechadas. A intervenção do governo também aconteceu no executivo, por meio da nomeação de interventores para governar os estados brasileiros. Esses acontecimentos reforçam o que foi mencionado. As atribuições importantes que antes estavam nas mãos de estados e municípios foram repassados ao governo federal. E a intervenção de Vargas nos governos estaduais contribuiu para reforçar o seu poder, já que a nomeação dos interventores levava em consideração o apoio que esses forneciam ao governo. Simplificando, os interventores são os governadores. Getúlio Vargas vai nomear, vai colocar cada interventor, cada governador no seu estado. Então eles vão ser homens de confiança recebendo ordens diretas do presidente, no caso Vargas. As esferas possíveis garantiu a Vargas amplos poderes e enorme capacidade de negociação política. O líder autoritário interveio na economia, na política e na administração do país de maneira ampla. Sua forma de governo foi responsável pelo enfraquecimento das oligarquias e dos regionalismos que ainda existiam no país. Vargas procurou integrar economicamente a nação e para isso incentivou o desenvolvimento econômico e habitacional, populacional, de locais pouco integrados, como o norte e o centro-oeste do país, do Brasil. Além disso, teve no ufanismo, que é o nacionalismo extremo, uma grande ferramenta de propaganda política. Pois seu governo, por meio de muitos intelectuais da época, procurou reforçar o sentimento de pertencimento brasileiro. Vargas, podemos considerar que Vargas foi o precursor da propaganda pessoal. Como se fosse hoje um influencer, ele influenciava as pessoas através da sua imagem. As fotografias de Vargas, elas tinham que ser padronizadas. Por ele ser baixinho, ele tinha um fotógrafo oficial que o fotografava de baixo para cima, dando um ângulo mais longínquo, mais esbelto. Então, aquela proporção de distância de baixo para cima parece ser maior. Então, Vargas, ele fazia isso durante o seu governo todinho, em todas as esferas. Então, ele vai usar a propaganda ao seu favor, apesar também que nós vamos ver as censuras que o governo, os meios de censuras que o governo usava naquela época. Então, tudo que era noticiado, tanto nos jornais, impressos, quanto no rádio, era a favor do seu governo, porque tinha financiamento, falava solto o dinheiro do governo federal. Então, se eu estou precisando de dinheiro, se eu quero abrir um jornal, uma emissora de rádio, o que eu vou fazer? Pegar o dinheiro do governo federal, mas para isso eu vou ter que falar bem do governo, para continuar tendo essas verbas, a chamada verba federal. Não distancia muito da nossa realidade, não. Se a gente for comparar 1930, 37 para 2021, tendo alguns rompimentos, algumas mudanças, mas a gente sabe que, infelizmente, o dinheiro brasileiro, ele é desviado por alguns políticos. Ari Barroso cria o samba nessa época, o samba aquarela do Brasil, para enaltecer o ufanismo proposto por Vargas. E é uma das mais conhecidas no mundo. Essa música instrumental que você está tocando agora, aqui no fundo. Vou falar um pouquinho mais baixo, para vocês deliciarem com esse instrumental. Ao ouvir essa música, vocês vão remeter ao passado, alguma época. Olha, já fui numa festa, meu vizinho já tocou isso aqui. Ai, eu cliquei aqui em algum canal na internet e passou essa música. Então, essa música é mundialmente conhecida e é dessa época, para enaltecer o Brasil. É dessa época que vem essas cores estampadas, o verde e amarelo, né, que vem estampado a todo momento, nas caricaturas, nos desenhos. Então, o povo passa a se sentir parte do Brasil através das propagandas. Havia uma forte propaganda política que ressaltava os feitos do governo e omitia as críticas feitas pela oposição. Tanto a propaganda política quanto a censura eram obras do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Este também promovia uma espécie de culto à imagem de Vargas, por meio de publicações em revistas e jornais e também pelo rádio. Como eu disse, por fim, Vargas combateu a existência de um sistema político no país. E isso pode ser percebido pelo fato de que não existiam partidos políticos brasileiros durante o Estado Novo, porque ele fechou o Congresso e proibiu. Mesmo grupos políticos que apoiaram Vargas foram perseguidos e reprimidos neste período, como foi o caso dos integralistas. Na década de 1940, sobretudo a partir de 1942, Getúlio Vargas realinhou a sua política e procurou conquistar uma nova base de apoio, já que estava perdendo a base política e militar. Esse reajuste na estratégia política de Vargas foi muito bem pensado, uma vez que ele percebeu que, com a Segunda Guerra Mundial, a manutenção do regime ditatorial era inviável. Desse reajuste estratégico de Vargas nasceu o trabalhismo, uma prática política que defendia uma intensa atuação do Estado na economia e tinha como foco a criação de uma legislação que concedia direitos até então inexistentes para a classe trabalhadora. O objetivo de Vargas era garantir o apoio dos trabalhadores para caso surgisse no país um novo regime democrático. Com isso, uma série de direitos trabalhistas foram criados por ele nos anos finais de sua ditadura. Também já era uma reivindicação do povo. Entre os destaques, podem ser citado a criação da Justiça do Trabalho, em 1939, o Decreto do Salário Mínimo, em 1940, e a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943. Vargas também ampliou a legislação previdenciária e sindical do país e realinhou seus discursos, tendo nos trabalhadores o seu grande alvo. O fim do Estado Novo está relacionado diretamente com dois acontecimentos. O envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial e a aproximação de Vargas dos trabalhadores. No primeiro caso, o Brasil declarou guerra ao eixo, em 1942, depois de realizar negociações diplomáticas com os Estados Unidos, que incluíram benefícios econômicos para aquele país. O envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial criou uma grande contradição, pois o governo tinha enviado soldados para lutar pela democracia na Europa, mas aqui mantinha uma ditadura. No caso da política trabalhista, a questão envolvia as bases de apoio do governo. Os militares. A aproximação de Vargas dos trabalhadores incomodava os militares. e parte da elite econômica que apoiava o governo. O alinhamento com os sindicatos e trabalhadores era visto com muita desconfiança. Isso fez com que Getúlio passasse a ser atacado por esses grupos. A exigência por um regime democrático no país ficou perceptível com o Manifesto dos Mineiros, o nosso aqui. documento que exigia mais democracia no território. Vargas até tentou contornar a situação ao realizar medidas que promoveram certa abertura política no país. E assim foi permitida a fundação de partidos políticos em uma eleição presidencial que foi convocada para 1945. Olha a questão. Primeiro Getúlio Vargas se une com a elite e os militares contra o comunismo. Depois Getúlio Vargas começa a perder esse apoio e vai se unir a massa, a grande maioria dos brasileiros, que são os trabalhadores. Os trabalhadores que não tinham benefício nenhum, direitos nenhum, nenhum reconhecido, ganha direitos. Os direitos são reconhecidos. Isso vai contra a vontade da elite, a elite que emprega os trabalhadores. Então Getúlio Vargas, ele perde ainda mais apoio, tanto dos militares quanto da elite. Porque quando um governo, ele é populista, vai de interesse ao povo, ele está indo contra quem realmente manda na nação, que são os empresários. Aqueles que têm o dinheiro e que faz a pessoa permanecer no poder. A ideia de Vargas para continuar no poder, mas dessa vez por meio de um regime democrático, não vai dar muito certo. Porque nessas eleições, a sua estratégia vai perder força. Por causa da elite, de que ele perde o apoio da elite e também da certa parte da elite e da certa parte dos militares. E o desgaste da relação de Vargas com os militares era tão grande que no dia 29 de outubro de 1945, esses realizaram um ultimato exigindo a renúncia do presidente. Vargas renunciou e no dia seguinte já estava a caminho de sua terra natal, o Rio Grande do Sul. Só vamos olhar aqui para essa imagem, porque ela está falando de quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial. E aqui foi criado a FEB, que são os chamados até hoje dos pracinhas, que foram para a Europa ajudar na libertação dos países, principalmente na Itália, contra o regime autoritário. Então Getúlio Vargas manda os nossos soldados, até mesmo para morrer, que morreram muitos em favor de uma democracia, e quando eles retornam, estão vivendo aquilo que eles foram combater lá. Então aí foi assim, um romper dos militares com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas renuncia e vai para a sua cidade natal, lá no Rio Grande do Sul, São Borjas, após a sua renúncia forçada pelos militares. O Brasil, então, foi governado interinamente por José Linhares, presidente do Superior Tribunal Eleitoral, até o dia 31 de janeiro de 1946. No período de três meses em que este esteve no poder, foi realizada a eleição que colocou Eurico Gaspar Dutra como presidente do Brasil. Isso deu início a uma nova fase da República Brasileira, conhecida como a Quarta República. Uma curiosidade sobre a nossa cidade, na época do Estado Novo. Governador Valadares chamava Figueira e era distrito de Peçanha. A partir de 1930, houve os primeiros movimentos a favor da emancipação do distrito. O governo de Minas Gerais assinou o decreto número 32, no dia 21 de 12 de 1937, declarando emancipada a cidade. E esta se instalaria no dia 30 de 1 de 1938. O município recebeu o nome do interventor nomeado por Getúlio Vargas, Benedito Valadares, em 1933. Por isso, hoje, temos a cidade de Governador Valadares, emancipada de Peçanha. Hoje, nós somos uma cidade independente. Também somos conhecidos como... Ou seja, o Governador Valadares também é conhecida como a princesinha do Vale do Rio Doce. E para acessar nossa plataforma SMEDGV, aponte a câmera do seu celular na imagem do QR Code que aparece aqui no canto da tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube. Acesse as nossas redes sociais. SMEDGV. Até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí